Hoje recebemos um autêntico ícone da moda portuguesa, uma das mulheres mais bonitas que temos em Portugal. Senhoras e senhores, deem as boas-vindas à Sofia Aparício. Sofia, é um enorme prazer ter-te aqui conosco. Obrigada. Um ícone para todos nós e uma das mulheres mais bonitas de Portugal. Não digo porque estás aqui, não. Mas é porque todos achamos e, sem dúvida, foste um ícone e continuas a ser. Olha que eu quero. Na moda, na televisão e tudo e tudo e tudo. Estamos aqui para conversar essencialmente por uma paixão que eu acho, pelo menos nós, os teus fãs e seguidores, pouco sabíamos, que é a tua paixão pelas motas. Temos aqui esta fespinha. A minha coisa mais linda. Como é que começou esta paixão? Já tens esta paixão há muito tempo. Então, enquanto eu vivia em casa dos meus pais, havia duas coisas que a minha mãe não me deixava fazer. Uma era tirar o curso de paraquedismo e a outra era ter uma mota. Eu saí de casa dos meus pais com 17, mais ou menos, e tirei logo o curso de paraquedismo e comecei a andar de mota. Não tive motas minhas logo, o dinheiro era curto, mas comecei logo a andar de mota. E na mota dos amigos e... O que é que te traía nas motas? Olha, eu gosto da liberdade que as motas me dão na prática, a agilidade de movimentos e gosto da sensação de liberdade que as motas me dão. Há coisas que só nos dão liberdade, não nos dão uma grande sensação de liberdade e há coisas que nos dão sensação de liberdade e que são falsas. As motas dão-me as duas coisas. Dão-me a liberdade na prática e dão uma sensação de liberdade. É uma sensação genuína, não é? É. És tu e a mota. Eu confesso que no inverno a minha paixão pelas motas não é assim tão grande que eu decido apanhar frio para andar de mota. Odeio mais o frio do que tenho paixão pelas motas. Mas no verão ou logo na primavera, quando começa assim aquele tempo que com o casaco já dá para andar de mota. Não alargo. É uma extensão de mota. O que é que temos de mota que não temos carro ou de outra forma de transporte? Tanta coisa. O carro é um objeto... Eu gosto muito de conduzir carros também. É um objeto que eu sinto o objeto na mão quando vou a conduzir. Se o carro for bom, eu gosto de sentir o carro nas mãos. A mota é como se fosse um prolongamento de mim. É completamente diferente. Não sinto que tenha ali um objeto que tenho que manipular. Eu, a partir do momento que estou em cima da mota, é como se a mota fossem as minhas perninhas e nós vamos andando pelo mundo fora. Sentes-te frágil quando vais, ou exposta, quando andas de mota? Não. 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 Na altura, quando apresentava um programa há 500 mil anos atrás, que era o 86, 86... Isso quer dizer que já tens uma certa idade. Nessa altura, quando andava de mota... Eram outros tempos. Eu aparecia muito na televisão, não havia redes sociais, as pessoas que eram conhecidas eram menos. Eu protegia-me um bocadinho mais. Tapava, punha um lenço, punha o capacete. Mas agora não. Não me sinto nada. Usavas a mota para te sentires uma pessoa quase normal. Normal. E transparente, sim. E qual era a reação quando as pessoas te viam parar a mota e tiravas o capacete e olhavam para ti? Olha, esta história é muito estúpida. Eu uma vez saí da mota no chiado. E eu estava de calções e t-shirt. E antes de tirar o capacete, reconheceram-me. Não sei se pelo corpo, se pela maneira de me mexer. Eu fiquei muito envergonhada. Voltava-me a pôr na mota e fui-me embora. Mas as pessoas foram até contigo? Ou sentiste só aqueles olhares que às vezes sentimos? Não, senti aqueles olhares. Ouvi o meu nome. Foi também numa fase em que eu me estava a habituar a lidar com isso, das pessoas me conhecerem na rua. Porque eu basicamente aceitei um trabalho, era só manequim, na altura. E aceitei um trabalho, que era apresentar um programa, mas não pensei muito nas consequências disso. Depois fui aprendendo a lidar. E como sou bastante envergonhada, no princípio foi difícil. E esse episódio, como conheceram-me de capacete ainda, apanhou-me nessa fase que eu ainda não estava a lidar. Não sabia muito bem como lidar. Só me aprescia a meter em buracos. e esconder-me. Portanto, meti-me na moto e fui embora. Foi difícil essa fase, quando começaste a ser conhecida? Não, não posso dizer que seja difícil, porque há coisas tão mais difíceis na vida, mas foi estranho. Foi estranho. Foi uma adaptação, mas faz parte do meu crescimento. A fase na moto é um uso por mobilidade, para dar umas voltas por costas, para espar-se ser? Por prazer, principalmente. Mas também porque é muito prático na cidade. Em cinco coisas que de carro eu demoro meia hora, a moto demora cinco minutos. Eu demorei da graça até aqui dez minutos, e se eu viesse de carro com trânsito, eu não sei o que, eu tinha que sair de casa com vinte ou trinta minutos. Para além disso, venho livre, venho com vento, que eu adoro vento, venho com vento na cara. Não me sinto presa, não fico no trânsito. É uma sensação que não temos de outra forma, não é? É maravilhoso. Eu sei que tu gostas de velocidade, e que gostas de acelerar um bocadinho. Como é que sabes? É se gostar de velocidade, não se aplica nas motos. Não. Porque tens uma cinquentinha. Sim. Sempre foi uma questão de consciência, eu acho, eu costumava, eu digo sempre, há muitos anos, eu não posso estragar o ganha-pão. E o meu ganha-pão é este. E sim, e nas motos eu prefiro, e porque me conheço também, e porque sei que de carro às vezes abuso um bocadinho. E achas que se tivesse uma moto mais potente que se calhar a uma? Já abusei uma vez, sim, não quero voltar a abusar. E qual foi o resultado desse abuso? O resultado foi ótimo, não me aconteceu nada, mas percebi que podia ser perigoso. Mas chegaste a cair? Não. Já tiveste algum acidente? Comigo a conduzir, só caí nos carros do elétrico. Isso é um eterno clássico. Sim, quem vive em Lisboa, não dá. E ainda por cima com estas rodinhas, fininhas, caí de moto uma vez com um amigo meu, a conduzir, não nos magoámos por aí além, acho que basicamente tive sorte, mas quando conduzi uma moto que andava muito, eu percebi que me podia aleijar. Pois. E na verdade, eu gosto realmente de andar depressa, de conduzir depressa carro, nas motas o que eu gosto não é bem isso, não sei explicar. A moto dá-me um conforto, um coolness, portanto que eu não gosto muito de motas de estrada, não teria, gosto daquelas de chopper, que faz ali confortável, sentada, a passear, a viajar devagarinho, a aproveitar, enjoy the ride, a minha relação com as motas é mais essa. Já fizeste alguma viagem de moto, viagem longa? Não, não. E gostavas de fazer? Sim, não sei se as minhas costas aguentariam, mas sim, gostava. Eu basicamente, eu gosto de ir, carro, moto, avião, parco, médio, enjogo, mas para mim, eu gosto de ir. Gostas de ter a total liberdade e fazer o que te apetece. E viajo normalmente sozinha, depois tenho amigos que encontros pelo caminho, aqui ou ali, que é ótimo. Já pensaste tirar a carta, não tens carta, conduz a 50 e a 125 com carta de carro, que é o legal já há muitos anos. Já pensaste tirar a carta para poder subir a cilindrada? Eu já pensei tirar a carta muitas vezes, mas depois acho que sou um bocadinho comodista e vou andando sem a tirar. É que para fazeres uma viagem de 125, cálculo que pronto. Já me estragaste os planos. Tirar a carta é uma coisa adiada. Acho que se tiver a possibilidade de fazer essa viagem, então justifica-se eu ir tirar a carta. Qual foi o teu primeiro contacto com motos? Lembras-te? Não sei se foi a primeira vez, mas quando eu era adolescente, era fixe termótica, ligava para as pessoas que tinham motos, eram giras, era gira a cena de ter mota. E depois o filho de uns amigos dos meus pais tinha mota, tinha motas. E nós íamos bastante à quinta deles em Alenquer e acho que foi daí. Comecei a vê-lo a mexer na mota e andar ali à volta da mota. A escolha da Vespa está muito ligada à moda. Sempre tiveste no ideal aquela imagem romântica da Vespa. Olha, uma cena caricata de mota, mas eu ia a pé. Foi a primeira vez que fui a Roma, a Itália, mais uma vez no século passado. E aquela coisa que diziam dos italianos, é verdade, os italianos são muito... não me dão muitos piropos, não sei como é que se diz. E eu ia atravessar uma rua larga numa passadeira e de repente as Vespas puseram-se todas à minha volta, com os italianos todos assim à minha volta. Eu fiquei num misto de lisonjeada e assustada ao mesmo tempo. Mas tudo é muito simpático e continuaram a andar. A Vespa. A Vespa é uma escolha óbvia para mim na cidade. porque gosto de andar de calças de calções ou de vestido e a Vespa dá para tudo porque gosto de coisas bonitas e com pinta e a Vespa, sem dúvida, tem essas duas coisas. O teu estilo, não diria... Para a cidade, sim. Mas não, mas o teu estilo. Sim, sim. Uma viagem assim mais aventura, com um bocadinho de fora de estrada, assim uns estradões... Nunca anda. Nunca conduzi uma moto fora de estrada. Gosto, gosto muito, acho... Mas não sei se teria mãozinhas para aquilo. Mas se é para ir à aventura, sim. Aventura sempre. Tens algum momento que não andes de mota porque tens de maquiar, tens de pentear, tens de arranjar e não dei muito jeito de ires de mota? Pá, já levei um rasponete de uma cabeleireira por ter acabado de ser penteado e ter que ir de mota. Estava a pensar entre trabalho e a minha vida. Na minha vida, não. Na minha vida, compromisso. Ou tipo, se tenho uma entrevista, não. Mas imagina que faz parte do meu trabalho ter que ir fazer os cabelos e a maquiagem a um sítio para depois ir fotografar a outro. Pá, aí não vou de moto. Cabelo na moto, a única coisa que eu faço é faço uma trança ou prendo de alguma maneira porque senão depois tenho aqui horas e horas a desembarassar o cabelo. Já tiveste algumas mulheres a pedir entre conselhos? Sobre motas? Sim. A minha sobrinha, mas correu mal porque ela caiu logo a seguir. E nunca mais andou ou vai voltar? Não, vai andando, vai andando. Mas na minha, não. Sentes quando vais na rua, por seras, senhora, sentes mais os olhares ou não sentes isso? É indiferente. Acho que me sentia quando comecei a andar de moto sem ainda ter moto acho que sentia mais isso. Acho que felizmente hoje em dia há poucas coisas que sejam de homens ou de mulheres. Cada vez mais as coisas são de quem as quero fazer ou de quem as quero usar. E aí vai, há imensas mulheres de moto. Imensas. Vê-se cada vez mais mulheres. Imensas, às vezes no verão quando paramos no sinal vermelho até quase que somos só mulheres. Se tivesses de dar um conselho a quem comece a andar agora de moto, seja homem, seja mulher, o que é que dirias? Tirem a carta. Porque o facto de não ter cartas às vezes atrapalha. Voltando aqui um bocadinho à tua sobrinha que está a aprender a andar de moto e vai andando e tudo mais. já pensaste em ter algum momento especial de moto com ela? Uma viagem, um passeio? Eu já tive esses momentos com a minha sobrinha. Ela é muito fixe. Ela é uma amiga da mesmo fixe. Não foi bem numa viagem. Num circuito. Num passeio. Num sítio, numa ocasião de ir de um sítio a outro. As duas de moto? Ou cada um não é só moto? Não. Mas se calhar... É com ela a conduzir novo. Não, cada um não se vai matar ainda não. Os teus pais viviam em Angola. Tu vieste na Serra Viana do Castelo. Depois regressaste para Angola. Depois vieste para cá. Portanto, foi nessa altura que se começou a definir em ti uma cidadã no mundo. Sim. Porque, entretanto, foste estudar para fora, uma data de sítios e depois começaste a trabalhar e pronto, corraste o mundo inteiro. Consideraste-te uma cidadã no mundo. Sem dúvida. A minha questão é, conhecendo o mundo como conheces, porquê é que optaste por Portugal para vis-viver? Lisboa. Aos 17 anos eu trabalhava bastante em Inglaterra e passou-me pela cabeça mudar-me para Londres, mas seria impossível por causa do clima. A minha costela angolana não... Dou-me pessimamente com frio. Preciso de sol e preciso, sobretudo, de calor. Eu prefiro que chova e que esteja calor do que que esteja um dia lindo gelado. Os pais também. Também também pesaram sempre muito na minha decisão de ficar a viver em Lisboa porque gosto mesmo muito da cidade de Lisboa. Até há pouco tempo atrás eu dizia que a única cidade onde eu conseguiria viver se não fosse Lisboa seria São Francisco. Assim, sem pensar... Porque uma coisa é ir viver três anos para Nova Iorque. É muito semelhante a Lisboa. É. E culturalmente é muito interessante. E eu nem sequer sou muito fã dos Estados Unidos enquanto cultura. Não há ali assim... Mesmo para Nova Iorque eu acho que era capaz de ir viver para Nova Iorque com fim à vista. Tipo, agora tenho que ir três anos para Nova Iorque. Vou. Mas mudar-me definitivamente para Nova Iorque, não. E Lisboa... Lisboa é Lisboa. Lisboa tem este charme, tem carígio, mas tem o novo, tem o velho. Estamos aqui num cantinho lindo, temos o rio que é maravilhoso. Eu não conheço nenhuma cidade que tenha um rio como o Tejo, assim, largo e cheio de sol e luz. Então, se te dessem escolher, podes ter um recomeço. Tu escolhias Lisboa para ficar? Agora, aos 50 anos, acho que não, mas também não escolhi uma cidade. Escolhi um qualquer sítio no meio do mato. Mas até aqui se escolheria cidade. Há outras coisas que eu quero fazer, completamente diferente dessas todas que já fiz e que já vivi. e que se eu agora pudesse recomeçar uma coisa qualquer do zero, que seria qualquer sítio no meio do mato. Podia ser em África, podia ser na Amazónia. Acreditando que todos temos uma missão, tu já descobriste qual é a tua missão? Pois, eu não acho nada que nós tenhamos todos uma missão e não acho nada que a vida tenha sentido. Acho que a vida não tem sentido nenhum e acho que nós devemos aproveitá-la e vivê-la da melhor maneira possível enquanto cá estamos. nós e os que nos... E também contribuir para os que estão à nossa volta, vivam bem. Agora, para a parte profissional, tu começaste como manequim. Foi para ser independente. No princípio eu não achava aquilo nada de especial. Eu gostava de uma pessoa que era o José Carlos e gostava que ele brincasse comigo às bonecas, que era tipo eu chegava lá o outro dia e ele dizia despido. Eu despia-me, ele trazia-me um sapato de salto, eu calçava-me e ele fazia a roupa em cima de mim. Eu costumo dizer que gosto de ser plasticina para o talento dos outros e ele foi a primeira pessoa para quem eu fui plasticina para ele dar asas ao seu talento. mas depois a parte de ir trabalhar para outras pessoas e a revista não achava grande interesse. Mas como aquilo me dava a minha independência e como também começar... Porque às vezes quando nós não conhecemos uma coisa não gostamos e depois quando começamos a saber sobre ela as coisas tornam-se mais interessantes. aprendeste a gostar. Aprendi a gostar porque aprendi a olhar para a moda não pela... Porque eu não gosto muito de roupa na verdade. Eu gosto da criação artística na moda e comecei... E gostas de personificar... E gosto de fazer bonecos, sim. Gosto de interpretar as personagens que vão na cabeça dos criadores. E foi assim que eu comecei a gostar. E depois a passagem para a televisão foi também com esse sentido de ter que ser porque vai assegurar a minha independência? Não. Ou foi porque quiseste? Não. Nada. Foi por acaso. Fui a um casting. Na altura ia-se a casting sobretudo. Ainda sei. Mas como ia a um casting de um desfile ou a casting para um anúncio foi a um casting para apresentar um programa. E como é que foi essa experiência? Gostaste desse mundo? Aprendi a gostar também. Eu gostei muito do programa que fiz. Tenho imenso orgulho em ter feito aquele programa. Tenho imenso orgulho na equipa toda e na equipa que nós éramos e no programa que fizemos. Isso eu adorei. Mas eu era péssima apresentadora. As novelas, o cinema, o teatro, foi... Isso eu já gostava. Essa parte sim. Essa parte eu sempre gostava. Mas sempre gostaste ou começaste a gostar a partir do momento que entraste a atualização? Sempre gostei. E depois começaste a gostar um bocadinho mais nesse campo também? Sim, depois tive a sorte do Carlos Avilés do Teatro Experimental de Cascais me convidar para fazer A Dama das Camélias e ainda eu não tinha feito absolutamente nada como atriz e pronto. E a partir daí fui andando. se pudesses voltar tudo atrás e escolher uma profissão diferente gostavas de ser astronauta. Foi a única coisa que eu quis ser na vida. Só que a minha mãe dizia mas filha não digas isso que vergonha. Astronauta, isso era uma questão que eu tinha aqui. Astronauta e depois o curso de paraquedismo foi para te sentires mais perto de voar ou pela sensação de liberdade também se me quiseste. O voar é a melhor sensação do mundo. Ou enquanto aquela coisa entre o saís do avião e abrir o paraquedas. esses segundos de liberdade são... Ainda ganha a coragem por fazer isso. Eu não tenho coragem mas gostava. Ah, eu acho que isso é daquelas coisas que não é obrigatório e se vais para sofrer não vale a pena mas... Claro, tens que ir com o... predisposto a isso. Eu nunca tive medo de saltar. Moda, televisão, teatro ou cinema? Viagens? Eu sempre gostas muito de ler. Sim. Já escreveste algum livro? Já não. Ou estás a pensar a escrever um livro? Não, 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 não. Sou calada. Não parece. Mas não sou uma pessoa muito faladora e como viajo muito sozinha escrevo. Mas esses meus cadernos nem sequer são para eu guardar. Quando chego ao fim do caderno mais tarde ou mais cedo eles vão de ir para o lixo. O que te falta fazer em termos profissionais? Uma coisa que tu gostavas mesmo de fazer e que não gostavas de... Mas sabes que as minhas maiores ambições não são a nível profissional. É estranho. Tipo, eu não ambicione nada a ir para Hollywood ou fazer um filme de Hollywood. Ou... Ou... Então vamos à minha segunda questão que é... E afinal em termos pessoais assim o grande objetivo da tua vida ou assim algo que tu quisesses mesmo fazer de sentir-se realizada? Gostava de fazer uma volta ao mundo assim e assim e percebeste assim e assim acho que se fizesse isso podia morrer a seguir mas devagar convagar não é devagar é convagar aproveitar os momentos todos eu acho que depois disso eu podia morrer eu sou muito curiosa já que não vou ao espaço porque eu achava até muito tarde na minha vida que não ia morrer sem viajar no espaço agora já acho que vou. Ainda há uma possibilidade que agora com as viagens o turismo espacial e tal não é só sei não sei mas já não acredito que vá muito bem chegámos ao fim obrigada mas para finalizar tenho aqui a nossa rubrica vinte à hora que são vinte questões da resposta muito direta ok e são coisas muito práticas capacete aberto ou fechado aberto equipamento imprescindível blusão o estilo de moto a tua vespinha com ou sem pendura sem numa palavra o que mais gosto nas motos é a liberdade o que menos gosto tenho nada que eu não gosto nas motos costumas cantar quando vais de moto sempre de moto no banho em casa sempre e falar muito de moto costumas falar quando falar já não mas é mesmo as pessoas devem achar que eu vou falar sozinha porque eu vou cantar pressa ou devagar depende cidade ou viajar viajar automáticas ou manuais depende já te entrou uma abelha para o capacete já e uma mosca para a boca eu estou-me a rir porque a próxima questão é se já comeste um mosquito foi o mosquito foi no olho e a mosca foi na boca foi horrível mas entrou e saiu foi muito rápido já te queimaste num escape já já deixaste cair a moto para o lado não já caíste já caíste num carril elétrico sozinha ou em grupo sozinha só custa o primeiro risco sim sem dúvida aliás depois do outro lado mas eu gosto de cicatrizes eu gosto conta uma história não é? sim ou seja se os arranhões que ela tem estragassem de alguma forma é como nós tínhamos que ir ao médico senão as cicatrizes dão-lhe personalidade potência ou elegância? elegância muito bem chegámos ao fim foi muito bom adorei obrigada temos aqui um miminho do nosso patrocinador a Lickie Molly por aqui e para a motinha quanto a nós já sabem de hoje a uma semana no sítio do costume e até lá deixa eu rogar obrigada Domingos tchau tchau